Olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial hoje esse vídeo vai ser dedicado à instalação do The Sims 4 ok e para quem já tem instalado na sua máquina ok pessoal para quem formatou enfim bom primeiramente deixa só lembrar vocês saiu uma nova atualização no The Sims e perdi algumas atualizações e eu tive alguma dificuldade então vou compartilhar com vocês o meu conhecimento e ao mesmo tempo vou enfim né então vamos lá é para quem já tem seus The Sims 4 já instalado com a versão 1.47 vocês podem baixar tranquilamente o Stranger que porque saiu uma atualização chamado Stranger né uma nova expansão assim melhor dizendo e ficou muito legal eu achei bacana né inclusive eu já até fui a essa terra né lá no os meus casal simpático aí né pessoal vocês já conhecem bem como eu estava dizendo achei muito bacana né mas assim para você conseguir colocar essa atualização essa expansão você tem que ter a partir de 1.47 ou seja você tem que ter as quatro estações né que é a primavera verão outono inverno tem que ter essa atualização aí essa expansão ok houve algumas atualizações de bugs né então seria 1.47 1.48 1.48 1.49 vou colocar sempre que tem uns quebradinhos aí também no meio né depois do enrolado do vídeo aí vocês vão vendo aí eu vou deixar vai aparecer vai estar aparecendo aí no vídeo né essas numerações e enfim sem muitas delongas vamos lá vocês vão estar se você tiver 1.47 não é necessário ficar abaixando todas as atualizações de bugs porque as atuações de bugs vai estar em contida no Stranger Stranger Valley ok agora se você não quiser o Stranger Valley que é só atualizar é só você baixar cada atualização aí cada DLC custam tem mais ou menos entre 200 MB a 100 e poucos MB tá ok não se preocupa que o link vai estar na descrição do vídeo é como o site é de outra pessoa né eu não posso ficar colocando lá mostrando que não quero é levar não quero levar a bronca do aí do youtuber do youtuber né só vou deixar a descrição lá e vocês vão lá embaixo tá ok mas se preocupa que vocês já vão estar já vão ser direcionados diretamente para lá tendo torrent em mãos tá só vocês dar dois cliques no torrent como estou fazendo só que vocês tem que ter o torrent instalado na máquina de vocês tá ok pronto beleza aqui o meu tá baixando ainda tá mas eu eu já tinha baixado o Stranger tá ok aqui o Stranger Valley tá aqui ó é um codex é um é um é um codex bom vocês podem se vocês for baixar só o Stranger Valley também serve porque o Stranger Valley ele só tem 6 MB 5.87 uma coisa assim tá ok como tá aqui ó que o meu eu mudei de pasta e deu erro tá ok depois vocês baixaram vocês vão clicar no botão direito no mouse vão clicar no abrir pasta de conteúdo tá ok então como estou fazendo aqui só que eu não vou fazer isso porque eu mudei de lugar tá vamos vamos supor que eu tivesse feito isso aí ele vai abrir no lugar correto deixa eu colocar aqui na pesquisa descinhos tá aqui ó abri o local de pasta prontinho tá ok vamos supor que tivesse clicado aqui e aí vim pra cá ah então 1.47 1.49 não é esse tá essa aqui é a bom a minha instalação é o do The Sims é o famoso né quem tem já o a a fama né a expansão de fama já instalado é só vocês baixar o Stranger como eu havia falado para vocês no comecinho do vídeo tá ok deixa eu achar aqui ó deixa eu achar aqui ó o Stranger Vale ó ele tem aproximadamente 5,87 GB abaixo tá ok ele vai vim assim ó vocês baixando ele vai estar aqui sem compactado vocês vão fazer o que eles vão dar dois cliques aí vai abrir assim para vocês ó isso só o Stranger tá caso vocês se vocês tiver já o famoso como eu havia explicado é só vocês baixar o Stranger como eu estou mostrando aqui tá ok senão vocês não tem que se vocês não quiser se vocês não tiver uma atualização uma se tiver uma instalação anterior a do 1.47 você tem que você tem que deixar até 1.47 ou vocês podem optar também por baixar completamente o Stranger ele vai vim como Stranger Vale mas ele já vai vim com tudo tudo que tem direito tá vai aparecer aí no vídeo aí todas as expansões as DLCs que vai vim tá mais ou menos umas 27 DLCs e as outras expansões aí tá ok como cães e gatos vampiros, gramor enfim tá ok não vou lembrar tudo aqui de cabeça porque eu não tenho nenhum roteiro aqui eu tô fazendo aqui o que eu lembro o que eu lembro né enfim ah aqui o meu é se for baixar o Stranger ele dá uns 30,8 giga o meu tá baixando aqui tá ele já vai vim tudo com todas as DLCs e as expansões completas tá não preciso fazer mais nada só baixar depois instalar bom enfim aí é abrir bom vamos continuar aqui então abrindo aqui abaixou o Stranger né 6,5,87 quase 6 gigas né vou abrir aqui aí vocês vão clicar aqui ó com o botão direito no mouse na no seu atalho aqui na área de trabalho no D64 e vão clicar aqui ó abrir o local do arquivo pronto só que não é aqui ainda vocês vão clicar aqui em cima aqui ó prontinho feito isso agora vocês vão vir aqui aqui no arquivo compactado que vocês abriram ó depois desses três dois pontinhos aqui a pasta com essa pasta com dois pontinhos aqui em cima vocês selecionam aqui embaixo com o olhinho de rolagem vai até terminar aqui a página segurando shift botão esquerdo do mouse selecionou arrasta pra cá deixa eu mostrar deixa eu arrumar aqui primeiro aí vocês arrasta tá vocês arrastam daqui pra cá e soltam com o botão esquerdo eu não vou fazer isso porque eu já fiz tá ok pessoal só não vai acabar dando erro aqui aí ele vai aparecer algum gráfico aqui até terminar quando terminar tudo se precisar se precisar é substituir algum arquivo aqui vocês substitui tá ok e dá um ok feito isso vocês fecha essa página fecha aqui agora vamos para o próximo passo deixa eu minimizar aqui isso aqui não é importante isso aqui não é importante aí vocês vão fazer o seguinte vocês tem que baixar também a tradução tá ok não esqueçam disso pessoal tradução ó baixa a tradução a tradução ela vai já vai vir numerado é 1.50.67 é o o site do Kines né e aí vocês dá dois cliques nele clica aqui nessa página quer dizer na pasta mesmo esquema do outro tá pessoal seleciona aqui aqui em cima installer desde o installer até o sp14 segurando shift aperta o botão esquerdo arrasta e solta aqui também nessa área tá ok é sempre pedir para substituir alguns arquivos substituam até terminar terminando fecha aqui beleza agora vamos para o mais importante de todos tá ok deixa eu ver aqui agora o que vocês vão precisar fazer index bom aqui ainda no Stranger Valley não peraí perda tu é essa visão NA ah e hah ey x ver aqui que eu esqueci de falar um negócio não sei se não é aqui não é uma coisa precisar fazer depois bom feito isso vocês com com vocês viene aqui no codex Pode ser o famoso mesmo, o da fama, quem tiver o Windows 8 é só vocês, com o botão direito no mouse e clique em montar, pronto, ele vai abrir aqui ó, pra vocês, tá ok, aí vocês abrem aqui a pasta do codex, game, bin, bom, se vocês quiserem já pegar do game, peraí, se vocês quiserem, desculpa, se vocês quiserem pegar do game aqui ó, dá um clique no botão esquerdo, botão direito, clica em copiar, aí vocês vêm aqui ainda com a pasta aberta lá do onde vocês estavam copiando e colando as pastas, vem aqui com o mouse aqui ó, qualquer lugar, não pode ser em qualquer pasta em cima de alguma pasta não tá pessoal, aqui ó, numa área suspensa aqui, próximo as pastas, com o botão direito do mouse, vocês clicam em colar, tá ok, como eu tô fazendo aqui ó, aí ele vai pedir para substituir os alguns arquivos do destino, substituem, tá ok, eu não vou fazer isso porque eu já fiz isso, tá ok, então eu vou clicando em ignorar, no caso vocês vão pedir para substituir, no meu caso eu vou pedir para ignorar porque eu já fiz isso, tá ok, pronto, acabando, pode fechar aqui, pode fechar isso também, e agora vamos ver se está funcionando tudo direitinho, se tiver tudo correto, no atalho do jogo desses quatro, vocês dão um duplo clique, não é nesse, bom, aqui no meu caso, dependendo aí se vocês precisarem, vocês podem estar colocando para executar como administrador, no meu caso aqui eu não coloquei, tá ok, vou até mostrar para vocês ó, aqui eu executo ele normal, tá ok, vai lembrar também pessoal, eu esqueci um detalhe, isso vale para quem tem um antivírus, tá ok, se o de vocês for avast, ó, já vai ficar um tutorial para vocês ó, ensinar um truquezinho aqui para vocês, quando vocês instalarem, terminar de instalar lá o codex do 264 na pasta, onde vocês instalaram, o que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui ó, no menu, clique em configurações, aí vocês vão vir aqui ó, no geral tá, aqui mesmo, no geral, vocês vão procurar por exceções, aí vocês vão clicar, antes de vocês colocar, colocar para colar o crack, antes de fazer tudo isso, vocês vão vir aqui ó, no adicionar exceção, é, não vão colocar aqui adicionar na exceção não, senão que eu vou colocar aqui ó, procurar, agora vocês vão navegar até onde a pasta, onde vocês instalaram o jogo, tá ok, aqui no computador, né, bom aqui eu coloquei no meu disco local C, tá ok, dá um duplo clique, então clica aqui no sinalzinho demais, ó, eu coloquei aqui no meu, eu instalei aqui no meu arquivo de programas 86, dá dois cliques, agora vamos procurar por ele aqui ó, o menu origem, aqui, aqui ó, desses quatro jet famosos, tá ok, pronto, é, seleciona aqui a caixinha, deixa esse vzinho, e clique ok, é, é, tudo certo, se tiver tudo corretamente, aqui vai aparecer ó, é, C dois pontos, barra program, program filos, é, x86, barra D64, jet famosos, barra, asterisco, tá ok, pronto, é só isso daí, feito isso, fecha aqui, porque, porque se um, se um dia mais cedo ou mais tarde, a, o seu antivírus vai fazer uma varredura, possa ser que ele, que ele tire lá o seu crack, ou, né, ou enfim, exclua, tá, tá bom, se o antivírus de vocês for diferente, não esqueça de fazer isso também, tá, só que aí no caso, vai ser, se for, se não for o mesmo antivírus que o meu, aí vai ser, a configuração é diferente, tá ok pessoal, mas sempre coloca como exceção lá, tá bom, todos os antivírus tem, mas cada um tem a sua particularidade, o meu, o, o Avast tem o dele, tá ok, bom, tudo certinho, feito tudo de bonitinho, deixa eu só fechar aqui, a, deixa eu clicar pra sair, né, porque eu não, não vou baixar mais, se eu baixar, vai ser mais pra frente, pronto, fechou mesmo, pra não sobrecarrega meu computador, beleza, não sei se vai aparecer pra vocês aqui, mas eu vou dar um duplo clique, vamos ver se vai aparecer aí, qualquer coisa aí, eu, eu faço um vídeo, é, do, do The Science, pra vocês verem como ficou meu jogo, tá ok, dá um enter aqui agora, espero que, minha gravação, minha mesma gravação esteja pegando aí, o vídeo do jogo, demora um pouquinho, pouquinho, mas isso é normal, porque eu tenho umas, uns mods aí também, né, então, é normal demorar um pouquinho, primeira vez, deixa eu clicar aqui o botão pra ir mais rápido, tá ok, pessoal, olha, tudo funcionando bonitinho, é, é importante vocês colocarem a tradução, vale lembrar, que se vocês não fizerem isso, ah, os gráficos, onde deveria estar escrito, em português, ou qualquer outra coisa, mesmo sendo inglês, não vai ter nada lá, tá ok, pessoal, aí vocês vão se sentir perdido, tá, para não dar esse, vocês vão sofrer esse, esse constrangimento, aí eu, eu indico que, que vocês façam isso, tá ok? Quando eu iniciei, pra primeira vez, foi um pouquinho mais rápido, achei porque eu tô gravando, né, então, ali, deve tá, tá, ele tá pesando um pouquinho, tá ok, pessoal, as modificações minhas, ó, deixa eu dar um ok aqui, ok, pessoal, prontinho aí, ó, a versão aqui embaixo, aqui, ó, onde vocês tiverem, se vocês fizerem tudo corretamente, como eu expliquei, ó, aqui embaixo, vai estar marcando aqui, ó, versão 1.50.67.1020, é desse jeito que vai ter que estar aparecendo aí, para o de vocês, tá ok? Beleza, deixa eu dar um play aqui, para vocês verem que tá tudo só, certinho, Prontinho, pessoal, tudo bonitinho, funcionando, tudo corretamente, É, só que eu tô na, no Stranger, eu não sei se vai... É, vou ter que selecionar o 1, né, para, para poder direcionar. Vamos ver se vai me levar até lá. Vamos ver se vai me levar até lá. Prontinho, pessoal, tá tudo funcionando, tudo bonitinho, suas perfeitas condições, é, vou dar um tiro pausa aqui, E aí, as estações, ó, como vai haver falado para vocês, Aqui vocês já conhecem, né, essa vampirinha simpática, ó, É, é a, jovem adulta, que é a Baby's Lamour, e, meu personagem aqui, tá um pouquinho longe, Tá aqui olhando essa plantinha aqui, simpática. Tá ok, pessoal, era só, o intuito aqui era só mostrar mesmo para vocês que o jogo tá funcionando, tá ok? É, se vocês quiserem ver a continuação aí, desse, desse episódio aí, Eu vou tá fazendo uma série aí, com essa nova atualização, mas vai ficar para outro vídeo. Pessoal, muito obrigado, como de costume, valeu, e até a próxima, muito obrigado.